Música 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 Cada mundo em cima é frio, a Roma quisiera ir A confesa da terra, que o me dejo a mim A casa da terra, que o me dejo a mim É com a mí, só pra ir O que me ajudou a ser a navarroa tan socia O que me ajudou a ser a terra, que o me dojo que eu queria O que me ajudou a ser a terra, que o me dojo que eu queria Vamos lá, vamos lá.